Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Andresa Carício e nós estamos na série O Melhor Tempo de Todos. Estamos no terceiro episódio, onde você vai descobrir como que toma posse desse melhor tempo de todos. E eu quero te dar uma primeira chave, para que esse melhor tempo aconteça, você precisa estar em movimento. Não tem como você ficar parado, estagnado, abafando seus potenciais, as suas possibilidades e você conseguir viver esse melhor tempo. Na palavra de Deus isso é falado com uma certa força, quando nós lemos o capítulo 4 de Mateus, verso 18. Fala assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Aqui tem uma primeira lição muito grande, para você estar vivendo esse melhor tempo de todos. Primeiro de tudo, Deus precisa te encontrar trabalhando, fazendo, mas não em qualquer coisa. Está muito na moda agora, a gente trabalhar naquilo que dá dinheiro, naquilo que as pessoas estão fazendo e está dando sucesso. Mas o que Deus pede para te dizer agora é que você tem que trabalhar naquilo que o teu coração entende que é o melhor para você. Observe, Pedro e André eram pescadores, por isso eles estavam lançando redes ao mar. Às vezes você está fazendo coisas que não tem nada a ver com você, porque a sua prima está fazendo, porque alguém falou para você que é legal. Então, para você viver o melhor tempo de todos, você tem que estar alinhado com o seu propósito, com os seus valores. Às vezes isso que você está fazendo, você nem gosta, mas disseram para você que tinha que ser feito. Como assim tinha que ser feito? Não! Tem que estar alinhado com você, com os seus valores. E é muito forte, porque... E disse Jesus, sigam-me, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ou seja, quando o milagre chegar, você tem que ir em direção àquele milagre, àquela oportunidade. Primeiro tem que te encontrar trabalhando, mas a oportunidade chegou, você segue. Você não fica, por exemplo, parado, porque às vezes o que você fez te permitiu chegar até aqui, mas não vai te permitir chegar até lá. Então, quando a oportunidade bate na porta, não é para você ficar esperando. Ai, será? Não sei o que. Não, vai e faz. Porque muitas pessoas, elas dizem assim, nossa, eu perdi a minha oportunidade. Sabe qual é a melhor oportunidade? Não é aquela que você perdeu, é aquela que você tem que agarrar agora. Essa é a melhor oportunidade. Tanto que eu tenho um curso chamado A Sua Vida, é agora que eu falo. A melhor oportunidade é agora, é no hoje. O ontem já foi, o amanhã a Deus pertence, mas o hoje é o momento que Deus tem para trabalhar contigo e você colocar em movimento as tuas bênçãos e os teus milagres. E aqui é muito forte, porque Jesus diz assim, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Então, olha só a palavra forte aqui. No mesmo instante, eles não aguardaram dizer que estavam preparados, que estava na hora. Não. No mesmo instante, ouviu a voz de Deus, vai. Porque quando a gente sente no coração que Deus está nos chamando, nem sempre a gente se sente pronto. Mas nem por isso, é para a gente ficar parado. Porque a gente vai se aprontando na caminhada, no processo. E é muito forte, porque o teu melhor momento, ele vai te encontrar você trabalhando ou você melhorando algo, planejando e se aperfeiçoando. E aí é no verso 21 do capítulo 4, que diz assim, Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Então, observe, tem duas chaves muito fortes. A primeira, eles estavam preparando, ou seja, eles estavam consertando a rede, exatamente para preparar para eles irem pescar novamente. Então, é muito importante, para que você coloque esse melhor tempo da sua vida em dinâmica, que você esteja ou trabalhando ou melhorando aquilo que você fez. Só que observe, que quando o milagre chega, ele encontra você numa aliança. Mas essa aliança não é com qualquer pessoa. é com o irmão, é com alguém que você confia, é com alguém que está junto de você, é alguém que tem um laço contigo. Muitas pessoas, elas acreditam que a prosperidade vai vir e elas vão estar sozinhas, não. É importante que você esteja com pessoas que confiam em você do teu lado, pessoas que torcem por você, pessoas que estão dentro do mesmo propósito que você. Então, uma das chaves para viver o melhor tempo é você ter aliança com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Como é que às vezes eu acabo perdendo a bênção? Um está indo para um lado, o outro está indo para o outro lado. Daí, o que acontece? Eu começo a me desgastar, eu começo a ficar frustrado, colocar muita energia, mas cada um está indo para um canto. Então, aqui é muito forte. Ele encontrou os dois e os dois estavam fazendo a mesma coisa, o mesmo propósito. Só que olha só a chave. Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente seu pai e o barco e o seguiram. Ou seja, quando Jesus chama, a gente precisa ir. A gente precisa, muitas das vezes, deixar pessoas até que amamos. Por exemplo, você acredita ou não que Tiago e Jão amavam muito seu pai Zebedeu? Lógico. Mas era a hora de deixar. Às vezes você está vivendo hoje um tempo que você está muito tempo, por exemplo, numa cidade ou num bairro, porque o teu pai mora lá, tua mãe mora lá. Mas às vezes Deus já te chamou para ir para outro lugar e você não vai, você não se desconecta. Então, é muito importante que você perceba. Quem está fazendo esse movimento é Deus? Se for Deus, eu vou. Mas daí muitas pessoas me perguntam, Dedê, como que eu sei que é Deus? Tem vários vídeos aqui no meu YouTube para te ajudar sobre isso. Tem um livro Espiritualidade Todo Santo Dia. Mas eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo, quando é Deus, Ele nunca manda você ficar quietinho. Ele sempre te coloca na ousadia. Ele sempre te coloca para ir para coisas novas e desbravar. Quando é Deus, você, por mais que sinta medo do desconhecido, você sente uma paz no coração. Por quê? Porque você vê que o comando dEle é muito claro. É como se fosse assim, várias portas vão se fechando e você dizem, mas como essas portas todas estão se fechando? Mas, ao mesmo tempo, outras se abrem e acontecem coisas como se fossem sobrenaturais. Que vocês dizem assim, nossa, mas, tipo, eu não conseguiria me conectar com essa pessoa. Eu, por mim, eu não conseguiria estar fazendo isso, acontecendo isso. Então, você percebe que é a mão de Deus. Você percebe que é Ele que uniu. É Ele que estabeleceu aquele propósito. E daí, quando isso acontece, você precisa ficar muito atento. E perseverar, insistir. Por quê? Porque o inimigo vai se levantar. O inimigo não quer que você faça as coisas de Deus, as coisas que são da missão do Pai, do propósito dEle. Então, você tem que ter muita paz no coração e dizer assim, Pai, esme aqui para fazer a Tua vontade. E persistir, porque o levante é grande. É difícil. Eu tenho vivido alguns dias de levante. Alguns tempos têm sido desafiadores para mim. E se você perguntar, Andresa, mas está acontecendo alguma coisa muito ruim? Não, é porque eu sinto que cada vez mais que a promessa se aproxima, mais difícil vai ficando. É a mesma coisa quando você está subindo uma ladeira e está perto de acabar aquela ladeira. Vai faltando o quê? Energia, você vai ficando cansaço, ao mesmo tempo que você vai ficando feliz, você vai ficando desanimado. Por quê? Porque, tipo, você não tem forças físicas, mas está muito próximo de alcançar. Então, muito cuidado, porque talvez hoje o teu cansaço, o teu desânimo, é porque está mais perto do que nunca de você alcançar aquilo que Deus colocou para você. Então, acalma o coração, acalma a mente e saiba que o sobrenatural de Deus, Ele nunca te desampara. E se você realmente se abrir para Ele, Ele vai se abrir para você. Nem sempre as coisas são fáceis, mas às vezes não são tão complicadas como a gente fala, imagina e a gente alimenta. Porque a gente pode alimentar dois lados da história. A gente pode alimentar a força, a prosperidade, a bênção, ou a gente pode alimentar o medo, a insegurança, a incerteza. Observe o que você está alimentando e você verá os frutos. Amém? Então, você que está aqui, já compartilha pelo menos com 12 pessoas, curte, comenta. Manda para muita gente, que eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muitas pessoas. E se você é novo no canal, se inscreve, porque a gente tem uma meta de abençoar mais ou menos 100 pessoas. E eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa missão. Um beijo no seu coração. Eu amo você. E se inscreve,inda é. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto